Na manhã da última segunda-feira, professores das escolas Polo da região de Ariquemes foram até a Câmara dos Vereadores do município em busca de uma posição sobre um projeto de lei que estaria em discussão referente à retirada de uma gratificação por difícil acesso que é de 50% em cima do salário base, podendo prejudicar muitos professores que recebem essa gratificação por trabalharem na zona rural. Na verdade nós compartilhamos no grupo das escolas Polos um arquivo que nós já recebemos sobre um projeto de lei que já está aí circulando sobre a questão do difícil acesso das escolas rurais. Nós recebemos um difícil acesso porque nós saímos de casa às 6 horas da manhã e voltamos só às 18, quando não tem nenhum problema com o transporte. E como nós temos a nossa casa de lei e os vereadores estão sempre à disposição a nos receber, então nós estivemos aqui hoje para esclarecermos o que está acontecendo. Inclusive os vereadores, a maioria, não tem conhecimento desse projeto e estão de acordo em não mexer nas conquistas que nós já temos, que é o difícil acesso, que é a AGT. O autor do projeto é o vereador Loro da Sucã, que em entrevista à nossa equipe de reportagem, disse que a real intenção é regulamentar a gratificação devido a alguns professores trabalhar a mais de 100 quilômetros de distância, enquanto uns trabalham a 30 quilômetros de distância do município e recebem a mesma gratificação. Na visão dele, isso é injusto. A intenção do projeto, ele nunca foi diminuir, baixar a salária de ninguém, quem sou eu? Eu estou tentando mexer numa situação que tem 2 mil e poucos funcionários da Secretaria de Educação e que tem 20 que estão sendo privilegiados, 30, e tem outros que estão sendo prejudicados. Por quê? Porque tem pessoas que trabalham no garimpo, por exemplo, fica a semana toda lá, ganha 50%. A pessoa sai daqui, vai daqui 20 quilômetros, ganha 50%. Tem pessoas de área rural, que moram em colégio aqui perto, que 5 horas da tarde estão na porta da escola pegando o filho para levar em casa, ganhando 50%. Tá, errado? Tá. O que nós temos que chegar? É num acordo, nós temos que sentar e conversar. O projeto não vê que pode baixar a salária de ninguém, eu não posso mexer com salário. Vanderlei é professor da escola municipal Arco-Íris na RO257 e acorda todos os dias, às 5 horas da manhã, para ir trabalhar. Para ele, a dificuldade dos professores que trabalham na zona rural são as mesmas, independente da distância. Isso é um, vamos dizer, um benefício adquirido ao longo de muitos anos, ao longo de toda a trajetória. Não é uma coisa que começou ontem, não foi uma coisa que nós buscamos para nós. Foi primeiro proposto pelo município há 20, 22 anos atrás, porque não se tinha professores que tivessem disposição para encarar essa jornada que nós encaramos hoje. Então, hoje que nós temos aí, vamos dizer, uma certa comodidade para realizar esse trabalho na zona rural, então eles querem a gente retirar. E é isso que nós estamos reivindicando. Porque apesar de nós termos essa comodidade hoje, mas ainda não há um professor que trabalhe na escola polo, indiferente da distância, se ela é a 50, 60 ou 15 quilômetros, que ele não tenha que levantar aí 5 horas da manhã, preparar às vezes a sua marmita de comida, colocar na sua bolsa para ir para o seu trabalho. Por enquanto, ficou definido não dar andamento no projeto, mas, a qualquer momento, ele volta a ser discutido na Câmara novamente. O projeto está parado, respeito a minha ausência, meus colegas fizeram isso, o projeto não tem nada de mais, o projeto é só questão de adequadação. Por enquanto, ele está parado, tem vários projetos para a gente discutir, mas hoje, amanhã ou depois, já tem que ser discutido, não podemos deixar da maneira que está. Então, vamos lá.